Dirigir a palavra que é o término da celebração, como vocês já devem saber, eu fui prefeito de Belo Horizonte, fui ministro do desenvolvimento social e combate à fome do governo do presidente Lula, fui vereadora de Belo Horizonte e toda a minha militância política e social sempre teve como referência o Evangelho e o ensino social cristão, a doutrina social da Igreja. Então isso no caso, respeito à liberdade consciente de todos e de todas, nós sabemos que a Igreja não tem partido político, a fé se coloca acima das diferenças políticas, mas nós recebemos de Jesus o mandamento do amor, e o amor se traduz em obras concretas, através da justiça. Então a política, quando feita com ética, com seriedade, pode ser também uma forma de promover a vida, lembrando que Jesus disse que Ele veio para que todos tenhamos vida e tenhamos em pleno dia. O que eu posso dizer para vocês, aqui junto com o nosso companheiro Biso, que é o meu companheiro nessa jornada para a Prefeitura de Belo Horizonte, eu quero dizer a vocês, viu Padre Luiz, é que eu mantei um compromisso que assumimos há 20 anos atrás. Quando eu fui candidato a Prefeito de Belo Horizonte, em 1992, eu tive uma conversa com o dono Serafim, que o dono Serafim se ingeriu, que nós colocássemos a vida como nosso lema, em defesa da vida, o compromisso com a vida. Eu quero hoje aqui, diante do altar, diante de Jesus, diante do Padre Elías, dos nossos companheiros, reafirmar esse compromisso. Nós estamos na caminhada pelas ruas de Belo Horizonte, hoje percorrendo aqui o Alto do Bela Cruz, onde estivemos em Venda Nova. Nós estamos nessa caminhada com este compromisso. preservar a vida em Belo Horizonte, em todas as ruas, que ninguém morra de fome, reduzir, se Deus quiser, acabar com as ideias espanhadas em trânsito, enfrentar a questão da violência, a questão das drogas, preservar e promover os valores da vida, que são os valores da família e da comunidade. Agradeço a sua confiança, a oportunidade deste encontro, não vou aqui fazer uma campanha eleitoral que se expressa, mas eu fico muito feliz de saber que a gente tem esse reconhecimento. E quero pedir, além do apoio, da solidariedade, quero pedir também as orações de vocês, para que nós possamos na campanha, e depois, se Deus quiser, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós possamos continuar fazendo o trabalho que nós fizemos na Prefeitura e fizemos junto aos mais pobres do governo Lula, quando implantamos, por exemplo, o programa Pouso da Família. Que todos vocês fiquem em paz, agradeço de coração a atenção, o respeito, o carinho, e estar daqui com a minha alma renovada. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande e fraterno abraço. Muito obrigado. Obrigado.